Olá amigos, tudo bem com vocês? Hoje eu quero falar sobre Caio Prado Júnior, um historiador muito importante para a historiografia brasileira que ajudou a mudar o pensamento acerca da nossa história. Então, bem-vindos ao nosso canal! Caio Prado Júnior era filho de uma família tradicional de São Paulo, uma família com posses, uma família com condições, e isso também foi muito importante, foi decisivo para que ele seguisse alguns caminhos. Caio Prado Júnior estudou direito na faculdade de São Paulo, o que era muito comum naquela época. E a exemplo de outros intelectuais, Caio Prado Júnior começou a pensar o Brasil, ele se propõe a pensar o Brasil, os problemas que o Brasil estava vivendo. Ele foi um dos intelectuais, os mentores intelectuais da Revolução Constitucionalista de 1932, porque ele achava que aquela ditadura imposta por Getúlio Vargas não deveria ser daquela forma. Caio Prado Júnior foi um intelectual marcado, por uma escrita extremamente politizada, por uma participação política, ele ocupou cargos políticos. Em 1931, ele se filiou ao Partido Comunista Brasileiro. Ele era uma pessoa que tinha ideias muito próprias, ideias muito concisas. E eu vou falar um pouquinho sobre isso, né, pra vocês. Naquela mesma década, Caio Prado Júnior, inclusive, ele viajou para a Rússia. O que era comum, né, dos intelectuais de esquerda, que tinham algum recurso, tinham alguma posse, eles viajarem pra Rússia pra eles conhecerem como que era aquela realidade. Porque lá foi onde a proposta da Revolução do Proletariado, de fato, aconteceu. Então, intelectuais como Caio Prado Júnior, o Sérgio Buarque de Holanda, que nós vamos falar na próxima aula, também foram, eles foram lá. E voltando de lá, ele lança, em 1933, ou 34, se eu não me engano, ele lança um livro, União da República Socialista Soviética, O Novo Mundo, né. Ele parece que ficou encantado com algumas questões que estavam lá. Caio Prado Júnior, ele era marxista, e ele vai ser um dos grandes intelectuais do marxismo, incentivador do marxismo no Brasil. Caio Prado Júnior, ele tinha uma visão muito crítica, e a sua grande obra, que vai ser um divisor de águas na historiografia brasileira, é Formação do Brasil Contemporâneo, Colônia, publicada em 1942. Caio Prado Júnior, nessa obra, ele vai destrinchar todo o processo de formação colonial no Brasil. Então, ele vai trazer dados, vai trazer relatos, ele vai fazer uma análise geográfica, ocupação. Então, assim, ele vai pegar outros historiadores e vai fazer uma análise comparativa. E mostrando, né, tirando aquele olhar romântico sobre a colonização brasileira, mostrando que o Brasil foi criado para ser uma colônia de exploração e, portanto, ainda trazia alguns ranços nesse sentido, mostrando que a economia agroexportadora do Brasil trazia fortes ranços ainda daquele período, daquele momento, e isso, hoje, para nós, parece uma coisa natural, normal. Mas lá em 1942, era uma discussão moderna, era uma discussão muito atual. Caio Prado Júnior foi um dos grandes incentivadores do marxismo. É importante dizer que o fato dele possuir recursos financeiros, ele ter aportes necessários, lhe dava uma autonomia intelectual. Por muitas vezes, o Partido Comunista Brasileiro lhe queria impor uma série de coisas e ele não aceitava, porque ele tinha autonomia. Essa autonomia fez com que o Caio Prado Júnior fundasse a Editora Brasiliense, que foi uma editora responsável por publicar várias obras de marxistas, e a Revista Brasiliense, uma outra revista também de cunho marxista. Caio Prado Júnior ajudou a fundar o curso de Geografia na USP, o curso de História, foi deputado, e foi um dos maiores intelectuais que esse país já viu, por tudo que ele fez. Nós podemos não concordar em muitas coisas, não ter visões parecidas em alguns aspectos, mas é inegável que Caio Prado Júnior foi um grande nome. Então, se você é marxista, se você gosta de História, independente se for marxista ou não, você precisa conhecer a obra de Caio Prado Júnior. Então, até a próxima, um forte abraço. Na próxima aula falaremos sobre Sérgio Buarque de Holanda. Um abraço. Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto